Por que que quando os Estados Unidos invadem o Iraque, a gente não tem toda essa repressão aos Estados Unidos, como a gente tá vendo da Rússia à Ucrânia? Primeiro que a gente teve, o anti-americanismo na invasão pós-Iraque é gigante. Os europeus, os alemães, os franceses, assim, o mundo inteiro foi contra a invasão do Iraque. Mas ninguém fez sanção, as paradas assim sinistras, né? Ah, claro que não. Ele tem razão. Não fizeram sanção, porque quem vai fazer sanção? Você vê que aí existe realmente uma sinistria. Assim, vocês têm que entender uma coisa. O mundo é conduzido... Eu não quero defender a Rússia. Não, 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 não. Eu tô tentando trazer aqui. O mundo é conduzido entre um equilíbrio de força e moralidade. Tem horas que você privilegia a força, porque você acredita que você tá fazendo certo, e aí vai ser difícil o outro lado falar, ah, eu também acredito que eu tô fazendo certo. Só que tem elementos tangíveis pra gente mensurar isso. Primeiro, a Ucrânia não fez nenhuma agressão a ninguém. Zero. Zero agressão. A Ucrânia tá tentando só ser feliz e falar assim, eu quero ser independente e eu queria ser como a Polônia. Eu queria ficar rica, próspera, ter emprego, me juntar à União Europeia e ser feliz. Mas os russos falaram, não, eu não deixo. Os russos querem conquistar a Ucrânia, querem anexar, querem falar, isso daqui é meu. Os Estados Unidos não queriam falar que o Iraque é deles. Sim. Primeiro, o Iraque... Isso é controverso, né, o que você tá dizendo. Não. Na verdade, o que o Putin tá dizendo agora é que o que ele quer é que a Ucrânia assine uma documentação que ela é neutra em relação à participação na OTAN e que ela jamais vai entrar na União Europeia. Porque manter a invasão e a ocupação é muito caro. Isso, é, legal. Esse ponto é muito importante. Comenta aí. Porque é o seguinte, imagina que a Ucrânia assine hoje esse acordo. Eu pergunto pra vocês, depois de tudo que eu falei aqui e que vocês estão interiorizando e digerindo e refletindo sobre o que eu tô falando. O Putin confia na assinatura do acordo? Pois é. Sim ou não? O Putin confiará nesse acordo? Sim ou não? Não, simples. Me diz, você acha que o Putin confia? Do ponto de vista internacional, acho que sim, porque ele vai ter uma legitimidade pra realmente atacar com força se esse acordo for transgredido. Atacar com força? Ele tá atacando com força? Não, atacar novamente com força. Não, mas tipo, ele não precisa da legitimidade. Ele precisou da legitimidade pra fazer esse ataque hoje? Não, ele não precisou, mas ele precisou de fake news, ele precisou de uma série de estratégias. Mas ele precisa de fake news pra população dele. E pros outros simpatizantes que ele quer. Exatamente. Você precisa numa guerra ter um número de pessoas que gostem de você. Exatamente, é isso aí. Assim, a Ucrânia nos anos 90 assinou um acordo com a Rússia. Isso. Você sabe desse acordo? Não, sim. Não, então vamos lá. Eu sei. É importantíssimo esse acordo. Você é o Álvaro, pô. Olha lá o acordo. A União Soviética tinha o maior arsenal nuclear do mundo. Maior. E aí, o que aconteceu? A União Soviética tinha bombas nucleares aqui na Ucrânia, na Bielorrússia e no Cazaquistão. Tá, o Império Soviético caiu. Esses países se tornaram independentes. Do dia pra noite. O que aconteceu com as bombas atômicas? Ficaram lá estacionados. Ficaram aqui. De repente, de um dia pro outro, três novos países se tornam países atômicos. O mundo inteiro virou e falou assim, por favor, Ucrânia, Bielorrússia e Cazaquistão, devolvam as bombas para a Rússia agora. O único que virou e falou assim, eu não quero devolver a Ucrânia. Por quê? Eu não confio nos russos. E aí, os Estados Unidos, o Ocidente, todo mundo veio, expressão. E eles falaram, assina um acordo aqui com a Rússia, de que a Rússia respeitará a sua integridade territorial e a sua soberania em troca de você devolver as bombas. O acordo foi assinado. E não cumpriu. O que aconteceu? Não cumpriu. Por que você vai cumprir um acordo que não acontece nada com você? Esse é o problema das relações internacionais. Se eu virar e falar assim, eu sou um signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas. E eu virar e falar assim, eu vou descumprir esse acordo. O que vai acontecer comigo? Sanções econômicas. É isso, mas sanções econômicas são problemáticas. Eu posso falar disso daqui a pouco. Me lembra, você que está botando a lista do que eu tenho que voltar para falar. Eu não cumpro. Não vai bater a polícia na porta da minha casa se você está preso. País tal, você foi preso. País inteiro, vamos colocar o país. Não vai acontecer nada com você. Vai acontecer sanções, mas sanções não são suficientes para acabar com a existência de um país. E elas não são universais. Não vão ser todos os países que vão aderir à sanção. Então, assim, nas relações internacionais, acordos, eles são difíceis de serem cumpridos. E se a Rússia assina um acordo com a Ucrânia? Aliás, vamos fazer um outro parênteses. A Ucrânia não faz parte da OTAN. A Ucrânia hoje é neutra. Então, a invasão russa não se justifica. Certo? Não é que ela virou para ele ter invadido. Não, mas é que ele invadiu antes de entrar para a OTAN, porque se entra para a OTAN e fudeu de verdade. Sim, só que se fala disso há década. Mais de década. E não aconteceu nada. É o conceito de guerra preventiva. E assim, porque agora... Não, é uma guerra preventiva baseada no quê? Na ameaça de que ela possa entrar na OTAN. A propósito, eu acho guerra preventiva um péssimo conceito. Eu acho que esse é o problema. O argumento de você atacar um outro país de maneira preventiva, de maneira geral, eu acho um péssimo argumento. Assim, você pode justificar que você está fazendo isso preventivamente. Mas aí, sabe qual é o problema dessa nossa linha de raciocínio? É que nós estamos indo para uma discussão moral de certo e errado. E aí, aqui, eu não quero entrar na... Não estou necessariamente entrando na discussão de certo e errado, mas aí eu volto para o dilema da segurança. Qual era o dilema da segurança? É a corrida armamentista. Sim, precisa ser fortão para o cara que está fortão não me fuder. Isso, e eu, Ucrânia. Eu vou confiar que a Rússia não vai me invadir? Não, eu quero entrar na OTAN e a Rússia. Eu não vou deixar ela entrar. Então, quem está certo? Desculpa, nenhum dos dois. Esse é o problema do mundo. Por isso que a gente tem guerra. Por isso que os realistas falam que, em última instância, nós não vamos conseguir a paz nesse sistema desenhado desse jeito. Porra, e por causa da segurança, chegou no ponto muito bacana, né? Chegou no ponto legal, assim, bem equilibrado. Posso fazer um shift de papo? É o seguinte, olha só. Às vezes, as pessoas, se a gente exauriu, porque eu acho que tem muita coisa que ficou aqui jogada para trás. É interessante, por exemplo, eu nem falei... Ah, podemos recapitular, claro. Eu nem falei por que o Iraque, que tipo de agressão ofensiva o Iraque fez. Ah, tá. Diferente da Ucrânia. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Por favor, faça essa parte, porque tem gente que não estava nem viva na época que está escutando o programa. Isso, não sabe. Eu estava, e eu lembro. Então, o Iraque foi lá um dia e invadiu esse país aqui, o Kuwait. E aí, logo depois do final da Guerra Fria, ele invadiu o Kuwait. E o mundo inteiro parou e falou, está errado. Como assim? O Conselho de Segurança, com os cinco permanentes que têm poder de vetar e falar que não querem fazer alguma coisa que eles não gostam, concordaram que não podíamos deixar o Iraque fazer o que ele estava fazendo. Se criou uma coalizão internacional, com dezenas de países juntos, enviaram uma força militar para libertar o Kuwait e conter o Iraque. Que é uma das operações militares de maior sucesso da história da modernidade. Isso, a Guerra do Golfo. A primeira guerra do Iraque. A primeira guerra televisiva da história. E aí, eles não foram até o final em derrubar o Saddam Hussein. E aí, ficou uma situação ruim, porque aí veio o terrorismo internacional. Aí, o Iraque tinha armas de destruição em massa, químicas. Ele jogou essas armas nos curdos, que estão localizados aqui no norte do país. Que eles ficam, que é esse povo que fica aqui entre o Irã, a Síria, a Turquia, nesses quatro países aqui, localizados. Então, ele tinha armas de destruição em massa. Uma outra questão, até que você ia trazer ela. Existe um conflito internacional, existe um conflito muito forte que se deriva de todo esse processo de panela de pressão da guerra Irã-Iraque, que, no final das contas, termina no Ocidente, para se dizer, dos Estados Unidos, fazendo pressão no Iraque. E o Iraque jogando milhares de mísseis escudo em Israel. Eu acho isso uma coisa, assim, que... Essa foi uma retaliação do Iraque. É, uma retaliação absolutamente imprópria, porque, no final... Enfim, o que eu queria dizer é que o Iraque era um país problemático. Por quê? Porque ele era uma ditadura... Porque ele era uma ditadura... Óbvio que tinha uma tensão imensa com o Israel, mas ele estava jogando míssel num país, que não estava em guerra com ele. É, na verdade, assim, o Iraque é um país problema. Uma ditadura expansionista e agressiva. A Ucrânia não é uma ditadura e não é expansionista e agressiva. Então, assim, o projeto russo é de dominação da Ucrânia. E isso está claro com o tamanho da invasão. O projeto aqui era derrubar o Saddam e colocar uma democracia utópico. Já sei, deu tudo errado. Os americanos foram embora. Mas são propósitos diferentes. Mesmo assim, eu não estou dizendo que isso daqui foi certo. Estou dizendo que foi errado. Deu errado. Mas existem, ainda assim, nuances de diferenças. Ah, não. Eu vou relativizar todas as nuances. Bom, então não tem por que a gente falar de nenhum assunto. Porque a diferença está em cada caso. Aqui, você não tem justificativa. Você não consegue achar uma justificativa para isso. Dizer que a Ucrânia não existe. Dizer que a identidade nacional ucraniana não existe. É tudo pira do Putin. Essa invasão... Isso. E aí a gente entra num segundo elemento dessa história, que não é a disputa... Não é o mundo como ele está organizado. Não é o dilema da segurança. Não é no tem bonzinho ou mal. É aí a vontade dos ditadores. Aí são os caras... Aí a gente desceu do nível de análise do sistema do mundo. E viemos para o nível social, pessoal, individual, psicológico. E aí você vai ter uma série de teorias que vão explicar. Esse cara é um frustrado. Ele é um gocêntrico. Ele é um megalomaníaco. Ele é um louco. Ele está louco. Ele está isolado no Covid. Ele não fala com ninguém. Nenhum assessor fala com ele. Depois do Covid, ele pirou. Ele está doente. Tem um monte de noticiário dizendo que ele está doente. Ninguém sabe se é verdade ou não. Provavelmente é fake news. Talvez. Talvez não. Não sabemos. E aí ele tem um projeto. Ele quer ser um grande líder russo. Ele acha que a maior tragédia do século XX geopolítica foi o fim da União Soviética. Ele quer recriar a União Soviética. Não é na base da ideologia, mas é no quê? A recriação da União... Ele criou um projeto que se chama União Eurasiana. Que é um molde da União Europeia, só que do jeito dele. Ele não se sentiu ameaçado quando Letônia, Estônia, Lituânia entraram para... Especificamente a Estônia e a Lituânia. Ele não se sentiu ameaçado assim... Sentiu. Mas ele acha esses países menores, mais vulneráveis. Eles estão mais isolados do Ocidente. Se você reparar aqui no mapa, eles não têm ligação com o Ocidente. Qual é a ligação deles? Só que pela Polônia. Aqui é mar, não se conecta com a Finlândia. E o resto é fronteira com a Rússia. E a Bielorrússia, que é um país satélite que os russos mantêm a sua área de influência e dominação. Eu vi que os ucranianos... O presidente ucraniano estava falando que se sentiu traído, inclusive, pela Bielorrússia e tudo mais. Isso. Porque eles estão bem alinhados com a Rússia. Totalmente alinhados. Então, ele não achou tão problemático. Claro que ele vem achando problemático a expansão da OTAN. Claro que ele se sente ameaçado. Essa é uma discussão geopolítica. E por esse ponto de vista, sim, isso acontece. Isso é real. E isso é o jogo do sistema. Você fala, ah, então eles não deveriam ir. Desculpa, não dá para eles não irem. Por quê? Porque desse lado é uma potência nuclear ditatorial que tem um projeto expansionista. Como assim eles têm um projeto expansionista? Ué, eles já dominaram tudo isso daqui. Esses daqui dominaram? Dominaram na história. Houve colonização. Houve uma série de coisas. Mas depois, não tem mais esse domínio. Não é mais aceito esse domínio. Ah, os Estados Unidos dominam o mundo. Bom, os Estados Unidos não querem colonizar territórios e ocupar eles e virar e falar assim, vocês são meu povo agora. Esse projeto não existe. Pode fazer várias críticas. E a diferença do grau é total aqui na comparação. Ah, ele quer defender os interesses dele. Ah, quer. Mas cada um, cada país quer defender os seus interesses. Ah, os Estados Unidos tem uma dominação econômica. Ué, como? Ah, ele vende os produtos dele. Bom, mas a gente também pode vender os nossos para ele. Ele não está dizendo que a gente não pode. Ah, não, está dizendo que tem protecionismo econômico. Bom, mas nós também temos protecionismo econômico. Assim, entendeu? A gente não vai chegar em muito lugar. Os Estados Unidos, ele está muito longe de ser o ideal. Mas até o momento, o sistema que o mundo está adotando da União Europeia e dos Estados Unidos democrático, de ordem liberal, de livre comércio, de respeitar a fronteira, na sua grande medida, tem as exceções aqui, é um projeto mais estável para o mundo. Não é um projeto de recriação de império, de dominação de território físico. Mas não seja coercitivo necessariamente, né? É. Depende do que é império. Exatamente. Depende do que você vai definir império. Porque aí você vai falar assim, ah, não, é império. Ah, bom, é império. Tudo que você quiser negociar comigo e você tiver maior poder de barganha, você é um imperialista? Exato, eu concordo com você. Aí a gente foi muito longe, porque aí você falou assim para mim, meu, você tem sei lá quantos milhões de views e aí alguém vai te pagar, e aí o cara quer te pagar pouquinho. Aí você fala, desculpa, o meu valor é maior. Ah, você é um imperialista, você está extraindo mais do outro? Não, é uma relação de ganho mútuo. É diferente isso. Não é uma relação de exploração, uma relação de ganho mútuo, aonde o quê? Um dos lados ganha e o outro também ganha. Um lado ganha mais? Claro. Mas o outro lado também ganha alguma coisa. E essa é uma relação de livre comércio. Você tem um produto que vale mais para mim, não para ele.